13, o melhor circuito que é o nosso Brasil, vamos embora! Aí a sangra se abre, o boi partiu, pegou a cauda do boi, passou a volta, vai desilando, bora jovem, chega pra cá Aí trabalha o perfeito da dupla, vai em busca das linhas paralelas, ele arrojou, não leva o boi na carga Zero, separa o boi É a Paraíba que se apresenta agora no pé do morão, a sangra se abre, o boi parte Aí ele apanha a cauda do boi, passou a volta, vai desilando, bora Michel Pereira Aí trabalha o boi, vai desilando, trabalha o perfeito da dupla, vai viajando Ele controla, leva o boi, segura o boi e dá carga E a rotada seguinte será com todos os amadores, informou-se de Ney Fonseca Já vai estar perto, está se apresentando, já atrapalha, vai do boi, delegação de Guarabina, fala em Brasileiro Em Michel Pereira, vai do boi, vem sim Presente que até se atrapalha, arranca da mão direita, o boi da Zé, aquele briga Olha o boi Alô, José Valdir, vai do boi Agora que vai da pista que atrasou, que atrapalha, vai do boi, vai Vincente, vem Paulo Mourinho A dúvida se apresentando, que atrapalha, vai do boi, vai Vincente, vem Paulo Mourinho A dúvida se apresentando, que atrapalha, vai do boi, delegação de Guarabina, passa a volta, arrocha, vai Vincente Neto Arrancando o poder da mão direita, o boi da Zé, aquele briga Olha o boi Fontal, Carol 27 na segunda, segunda rodada ...da tarde vem a Copa do Mundo, o Aracenta é linda, o que é passar, viu? Já vai dar peso, a topa que é autorizou, que atrapalha, vai demorecendo o Vincenzo e Neto, o Boi, vem perna do Júnior. O Boi, que é a parte, que atence a topa, atrapalha, vai para a faixa, arranca da mão direita, o Boi, vai voar!